A segunda grande mudança em curso no mundo é a transição energética. A emergência climática nos impõe novos imperativos, mas a transição justa traz oportunidades. Com ela, podemos ter o ar mais limpo, rios sem contaminação, cidades mais acolhedoras, comida de qualidade na mesa, empregos dignos e crianças mais saudáveis. Foi com essa firme convicção que mês passado realizamos a cúpula da Amazônia no estado do Pará, na cidade de Belém. A declaração que adotamos prevê ampla agenda de cooperação científica e valoriza o conhecimento das comunidades e instituições amazônicas. O Observatório Regional da Amazônia vai sistematizar e monitorar dados para orientar políticas públicas e torná-las mais eficazes. Temos de aproveitar o patrimônio genético da nossa biodiversidade com repartição justa dos benefícios, resguardando a propriedade intelectual sobre nossos recursos e conhecimentos tradicionais. Vamos promover a industrialização sustentável, investindo em energias renováveis, na sociobioeconomia e na agricultura de baixo carbono. Faremos isso sem esquecer que não temos a mesma dívida histórica dos países ricos pelo aquecimento global. O princípio das responsabilidades comuns que o financiamento climático tem de ser assegurado a todos os países em desenvolvimento, segundo suas necessidades e suas prioridades. No caminho entre a COP28 em Dubai e a COP30 na cidade de Belém, no estado do Pará, será necessário insistir na implementação dos compromissos nunca cumpridos pelos países distintos. minhas amigas e meus amigos. Na década de 80, o Brasil foi pioneiro na cooperação Sul-Sul em matéria de ciência, tecnologia e inovação, ao estabelecer parceria na área nuclear com a Argentina e na área espacial com a China. Estas duas iniciativas de cooperação frutificam até hoje. Ao resgatar o protagonismo do Brasil no mundo, conferimos caráter especial à cooperação científica e tecnológica entre países em desenvolvimento e nossa política externa. Daremos novo impulso a programas e projetos regionais por meio da CELAC, dos BRICS e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. A colaboração com Angola e Moçambique e vários outros países da África demonstra que o compartilhamento de conhecimentos, políticas e tecnologias brasileiras pode ajudá-los a dar um salto na produtividade agrícola e na produção de medicamentos. Na presidenta brasileira do G20, vamos propor a criação de um grupo de trabalho em ciência, tecnologia e inovação para alavancar os interesses dos países em desenvolvimento nesse campo. Em Nova Delhi, participamos do lançamento da Aliança Global para os Biocombustíveis. Nosso objetivo é mostrar o potencial da bioenergia no contexto da transição energética. Estimados amigos e amigas, ao final da Guerra Fria, a Comissão do Sul, encabezada por Julio Nier, com a liderança da África, África e América Latina, entre eles o meu amigo Mohamed Singh e os brasileiros Celso Furtado e Paulo Ares, para construir uma visão comum do desenvolvimento. Uma segunda edição da Comissão do Sul nos permitirá atualizar nossa visão de desenvolvimento sustentável com base nas nossas realidades e prioridades, à luz da revolução digital e da transição justa. Deixo essa sugestão ao Uganda, a quem desejo sucesso à frente da presidenta do G77 a partir do próximo ano. Os países do Sul têm plenas condições de ocupar a vanguarda da ciência, tecnologia e inovação. Por isso, precisamos voltar a agir juntos, porque juntos seremos fortes, como nós já fizemos no passado. Muito obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto